Então vamos lá, gravar outra parte que eu vou vir aqui, a parte de Quartz, ou seja, criação de Quartz parciais. Então, mais uma coisa, eu vou vir aqui, vou vir aqui, vou clicar aqui. Então, clica aqui, aí vem aqui na ferramenta Line, faz uma linha aqui, vou puxar aqui. Deixa aqui, finaliza esses bolsos aqui, esse sketch, vou vir aqui agora, esse outro comando aqui, vou selecionar, aperte, aí eu vou marcar. Vou dar essa parte aqui, vou dar um OK aqui, vou selecionar aqui. Olha lá, tá vendo? Vou fazer esse esboço aqui, vou fazer esse esboço aqui, vai ficar certo. Olha lá, vai fazer esse esboço aqui, vai estar aqui, um pouquinho, tá vendo? Vou fazer esse esboço aqui, essa parte da peça, faz como um break. Na verdade, concordo com as tantas visualizações.